Caminho pra seguir uma direção Um menino, outro mar, o fim do mundo Toda a sua vida em 65 pontos Vou arrotar o poteiro, um relógio pra viver O tempo corre contra mim Sempre foi assim, sempre vai ser Não tem a falta que vai gostar De olhos fechados, eu tenho que ter a dor agora Por favor, entrena, eu preciso ir embora Porque hoje estou com vocês e no meu mundo Acabar, frente do chão, sobre os prédios Algum ar pra respirar e só de pensar e de perder E por um segundo, eu sei que isso é o fim O tempo corre contra mim, sempre foi assim E sempre vai ser Vivendo apenas pra mim, sempre é a falta que me faz você De olhos fechados, eu tenho que ter a dor agora Por favor, entrena, eu preciso ir embora Porque hoje estou com vocês e no meu mundo Acabar, frente do chão, sobre os prédios E quando o ar pra respirar e só de pensar e de perder É tudo o segundo, eu sei que isso é o fim Mando o relógio para trás, tentando agirar o fim Mando o relógio para trás, tentando agirar o fim Mando o relógio para trás, tentando agirar o fim Mando o relógio para trás, tentando agirar o fim Mando o relógio para trás, tentando agirar o fim Mando o relógio para trás, tentando agirar o fim Mando o relógio para trás, tentando agirar o fim E só de pensar e de perder por um segundo Eu sei que isso é o que eu vou Eu sei que isso é o que eu vou Eu sei que isso é o que eu vou Eu sei que isso é o que eu vou